Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é a Lucimar do canal Aprendiz. Então gente, hoje nós vamos fazer aqui uma receitinha, vai ser de bolo de milho com flocão, que é esse milho aqui, flocão, farinha de milho flocada. Gente, hoje a nossa receita aqui vai ser uma receitinha bem simples, mas que você pode estar fazendo aí. E eu vou compartilhar com vocês a receitinha, bem simples, bem fácil de fazer. E outra coisa também que eu quero falar com vocês é que eu não vou usar leite na receita. Se você tem problema com lactose, pode substituir aqui o leite por água, ou leite de coco, leite de soja, o leite que você gosta de usar aí, tá bom? Aqui eu vou colocar água mesmo. Olha, nisso eu vou até pegar aqui que eu esqueci da água. Vou usar uma xícara de água, se precisar eu pego mais. Gente, vamos para os nossos ingredientes aqui, para o nosso bolo de milho. Vamos passar aqui os ingredientes. Gente, aqui os ingredientes é o seguinte. Vamos começar pelo flocão aqui. Eu vou usar duas xícaras dessa farinha de milho flocada. Vou usar um pacotinho de milho. Vou usar aqui uma xícara e meia de açúcar, dois ovos, meia xícara de óleo, uma pitada de sal, três colheres de sopa de coco ralado. O coco fica a gosto também de vocês. Eu vou usar aqui uma xícara de água. Se precisar, a gente vai colocar mais. E o fermento? Eu não peguei o fermento. A gente vai usar uma colher de sopa de fermento. Então vamos começar aqui logo para a nossa receita. Em um liquidificador, vamos bater todos os ingredientes. É só adicionar tudo aqui e bater, tudo junto. O fermento também. Uma pitadinha de sal. Vamos bater todos os ingredientes. Lembrando, gente, que eu vou fazer o bolo aqui nessa forma. Vamos usar duas xícaras de farinha de milho trocada. Gente, isso aqui é um bolo sem glúten. Bolo de farinha de milho trocada. Aqui eu tinha colocado uma pitadinha de sal, mas não caiu direito. Vamos usar uma colher de sopa bem cheia aqui de fermento. Vamos bater. Se precisar, a gente vai colocar mais um pouquinho de água. Não vou colocar porque tem o ovo, tem a água do... Tem a água também do milho. Então bora bater. Vamos lá. Pronto, gente. Bateu, já misturou tudo. Já misturamos o fermento. Agora vamos colocar aqui na nossa assadeira. A continuidade de jejum. Vamos fazer aqui. Música Altinho Gente, agora é só levar ao forno O meu está aquecendo ali Na temperatura de 200 graus Vamos deixar ali de 35 a 45 minutos Até dar uma forada por cima aqui o nosso bolo Pessoal, aqui está pronto O nosso bolo de milho Bolo sem glúten Vou tentar desenformar ele aqui Ele está bem grudadinho ali Então vou ver se eu consigo desenformar Gente, consegui desenformar o bolo Saiu perfeito Perfeitinho E agora vou virar ele novamente Vou colocar nesse outro prato aqui Gente, bolo perfeito Bolo sem glúten Para aquelas pessoas que tem alergia Vou cortar aqui um pedacinho Vamos ver por dentro Como ficou o nosso bolo Olha como está saindo fumaça Gente, olha isso Que bolinho maravilhoso Irresistível Gente, agora merece um café Esse bolinho Daqui a pouquinho eu vou fazer um café Gente Então, essa aqui é uma dica Aqui em casa todos gostam Desse bolinho de milho verde Com flocão Tá Então, uma receitinha Bem natural Assim Sem lactose Bem gostosa mesmo Sem glúten Sem lactose Experimentem fazer aí Essa delícia Um beijo Um abraço Fique com Deus Tchau 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 Tchau